A presidenta Dilma Rousseff tem 15 dias para sancionar o projeto do programa Mais Médicos, aprovado ontem pelo Congresso Nacional. Lançado em julho deste ano, o programa tem como objetivo enviar médicos para municípios do interior do país e periferias das grandes cidades onde há falta desses profissionais. O texto aprovado permite ao Ministério da Saúde fazer o registro de atuação provisória dos médicos formados no exterior. A fiscalização vai continuar sendo feita pelos Conselhos Regionais de Medicina. De Brasília, Mara Kenup.